É o Pedro Freitas, me escreveu agora, me chamo Pedro, eu queria pedir oração pelo meu pai, ele bebe, ontem passou mal, foi parar no hospital, eu tenho certeza que foi um sinal divino, pedindo que ele mude seu comportamento, que ele possa tomar a ciência disso, peço oração por essa graça, coloca em oração também o meu namoro, Dalsídez hoje estamos separados, mas a amo muito e peço a Deus que nos conceda a graça da reconciliação, e ele tem me respondido em oração, para que eu fique tranquilo, pois essa graça já nos foi concedida e no tempo dele nos será dada, tenho fé, eu creio e agradeço, obrigado Dalsídez, e a resposta é, ah que lindo, que lindo, que lindo, é, que lindo, e ele está falando sobre a Nossa Senhora do Pranto, né, Pranto, deixa eu ver aqui, Dalsídez, tudo bem? Eu sou João Paulo, seu livro A Vida é Feita de Escolhas, me ajudou muito, foram horas e horas lendo, e esse tempo me preencheu e agradeço por tudo, obrigado João Paulo, obrigado, obrigado, deixa eu ver, mais uma mensagem, a Giovana, tenho 20 anos, esta sou eu na foto ao lado da minha querida avó, ai que graça, meu Deus do céu, ela que me incentiva a ver seu programa, e a rezar todos os dias, ela gosta muito de você, estou passando por um momento muito difícil, estou tratando depressão, ansiedade, síndrome do pânico, infelizmente são muitos problemas na minha vida, e é difícil me reerguer, eu tenho tomado meus remédios certinho, minha médica é excelente, mas mesmo assim está muito difícil, ô Dalsídez, eu gostaria de lhe pedir para que rezasse por mim, eu quero viver e viver feliz, e depois ajudar as pessoas também, você já está ajudando as pessoas, meu anjo, Giovana, pode ter certeza de uma coisa, nada, nada está sendo por acaso, hoje, corações estão sendo tocados a partir também dessas suas palavras, você sabe que, aqui a gente é uma família, é assim que eu me sinto aqui, a dor de um, é a dor do outro, a alegria de um, é a alegria do outro, o sofrimento de um, o sofrimento do outro, e a gente vai indo para frente, às vezes alguém está precisando de oração, gente, tem alguém aqui precisando de oração, e a gente se une em oração, é por isso que as nossas madrugadas nos fortalecem, nos fortalecem, mas muitas vezes a dor do outro me emociona, quantas e quantas vezes eu chorei aqui, quantas e quantas vezes você, ouvindo o testemunho de alguém, você chorou aí, até Jesus chorou, mas Jesus era Deus, eu sei, mas Jesus também era humano, e como nós, ele também chorou em alguns momentos, e a minha super equipe, que pessoal lindo que eu tenho que trabalhar comigo, meu Deus do céu, e eles falaram assim, Dalsides, vamos fazer aqui um momento, explicando para as pessoas quando foi que Jesus chorou, chorou, eu falei, vamos, então, vai, não somos uma família, vamos incluir Jesus também, nesse nosso momento, vai lá. No Novo Testamento, há três episódios em que Jesus derrama lágrimas, provavelmente, não foram os únicos momentos em que ele chorou, mas estas foram tão tocantes, que chegaram a ser narradas na Bíblia, vamos ver quais foram elas. Primeira, quando, porém, Maria chegou onde Jesus estava e o viu, lançou-se aos seus pés e disse-lhe, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorar assim, como também todos os judeus que a acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito, e sobre um impulso de profunda emoção, perguntou, Onde o pusestes? Responderam-lhe, Senhor, vim de ver. Jesus pôs-se a chorar. Durante este episódio, Jesus chora depois de ver seu amigo Lázaro, morto, e a tristeza das pessoas ao seu redor, pelo ente que faleceu. As lágrimas nos mostram como Jesus sofre ao nos ver sofrer. Ele deixa transparecer sua verdadeira compaixão, e chora diante da dor de seus amigos. Segunda, aproximando-se ainda mais, Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo, Ó, se também tu, ao menos neste dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz. Mas não, isso está oculto aos teus olhos. Quando Jesus avista Jerusalém, começa a chorar. Ele vê os pecados passados e futuros das pessoas. Deus, nosso Pai que tanto nos ama, se entristece quando vê que estamos nos distanciando dele. No entanto, muito frequentemente, abandonamos o seu amor e seguimos nossos próprios caminhos. Nossos pecados fazem Jesus chorar. Mas, felizmente, seus braços estão sempre abertos para nos receber quando voltamos para Ele. 3. Nos dias de sua vida mortal, dirigiu preces e súplicas entre clamores e lágrimas a aqueles que o podiam salvar da morte e foi atendido pela sua piedade. Segundo registra a carta aos hebreus, as lágrimas vieram juntamente com uma súplica a Deus. Claro que não precisamos chorar para que Deus nos ouça, mas neste trecho fica transparente que Deus é sensível aos nossos arrependimentos. Deus quer que nossas orações sejam uma expressão daquilo que somos em nossa profundidade e não superficialmente. Assim, a oração deve abranger todo o nosso ser e se alimentar de nossas emoções, permitindo que Deus penetre em todos os aspectos de nossas vidas. Então, essas são as três vezes que a Bíblia narra Jesus chorando, quando Ele vê a angústia daqueles que Ele ama, quando vê os pecados da humanidade e em oração, momentos antes da crucificação. Quem me segurou foi Deus com o Seu amor de Pai Quem me segurou foi Deus Quem me segurou foi Deus com o Seu amor de Pai Quem me segurou foi Deus com o Seu amor de Pai Quem me segurou foi Deus com o Seu amor de Pai Eu quis ser fiel e o pecado como um fé Amar curou meu coração Daí eu quis fugir da vida Daí eu quis fugir da vida desistir Deus não deixou Quem me segurou Quem me segurou foi Deus com o Seu amor de Pai Quem me segurou foi Deus com o Seu amor de Pai Quem me amparou foi Deus Quem me curou foi Deus com o Seu amor de Pai Quem me segurou foi Deus com o Seu amor de Pai Chora comigo a minha dor Mas isso cita a alegria e o amor Quem me segurou foi Deus Com seu amor de paz Quem me amparou foi Deus Quem cuidou de mim foi Deus Quanto eu chorei demais Quando se perde alguém e parece E se perde a paz Dalsidias tem um currículo muito bom Mas vou nas entrevistas de emprego Fico entre três classificados Não me chamam O que acontece? Estou desesperada, pois preciso trabalhar Eu já vi muitas pessoas com mais experiência perderem espaço Para quem estava começando Por causa do que? Da confiança Talvez essas experiências ruins que você tem tido Elas estejam atrapalhando um pouquinho o seu desempenho nas entrevistas Você já chega meio insegura Indecisa O que você precisa? Você precisa demonstrar confiança Não é arrogância Mas confiança Muita vontade de fazer parte dessa empresa Ajudar no crescimento dessa companhia E ajudar Esse ambiente de trabalho Se tornar um ambiente ainda melhor Como é que você faz isso? Vai para uma entrevista de emprego A sua atitude é importante Então você vai Mas assim Você não vai pedindo desculpas E ai eu estou aqui Acho que eu estou incomodando vocês Não, não, não Você vai com força Você vai com fé Você vai pedindo Maria passa na frente Vai cuidando mãe Você chega lá É uma empresa, por exemplo Leia alguma coisa sobre essa empresa Saiba dessa empresa Ah, vocês fazem chocolate, né? Ah, eu fiquei tão feliz Teve alguém que fez a novena comigo aqui Ai eu fui na festa de uma empresa Chamada Cacau Show E ai estava lá Ela veio assim de braço Olha a empresa que eu estou trabalhando Está toda feliz Toda feliz A atitude como você vai pedir o emprego Faz a diferença Meu anjo É a sua competência Você sabe fazer? Diga Olha, eu realmente Sei fazer esse trabalho Eu me preparei para isso E eu conheci um pouquinho da empresa de vocês E eu acho tão bacana Olha a variedade que vocês têm O tamanho dessa empresa Ao mesmo tempo O cuidado que vocês têm com os funcionários Eu li isso Eu li isso Pronto Você vai falando Daquilo que você leu Da informação que você tem O quanto você está disposta A ajudar essa empresa a crescer Que você também está disposta a aprender E que você quer contribuir Pensa um pouquinho nisso Meu anjo Avalia um pouquinho isso Porque muitas vezes A atitude da gente Já é uma atitude um pouco de derrota Sabe? E ai Quem está prestes a nos contratar Fala assim É, mas parece que não tem brilho no olhar dele Né? Não tem brilho no olhar dela Eu sei que é difícil Sei Porque nessa hora A nossa autoestima está lá embaixo A gente acha que a gente está desempregado É por culpa nossa Se acha que 13 milhões De pessoas Estão desempregadas Nesse nosso país E é culpa dessas pessoas Claro que não, meu anjo A gente está vivendo um momento Muito difícil A gente está vivendo um momento Em que aqueles que deveriam estar à frente Nos governando Levando as coisas Assim pra frente Fizeram tanta bobagem, né? E desde muito tempo Nesse nosso país Por isso que A gente parece assim Aqueles voos de galinha, né? Uh, agora vai Agora vai Uh Perde de novo Não vai pra frente Não é voo de gaivota Mas eu acho que a gente está acordando Nosso país está acordando E está percebendo cada vez mais A necessidade da gente mudar Algumas posturas, sabe? Eu queria muito que esse momento aqui Se o nosso país não mudou Se ainda tem tanta gente Que está em busca de uma porta aberta Que você pense assim Quando é minha próxima entrevista? Ah, semana que vem? Então vou me preparar Vou me preparar com oração Vou me preparar lendo coisas sobre essa empresa Ou então Não, é empregada doméstica Eu vou lá fazer uma entrevista Chega lá Dona Azuleide Estou aqui Quero muito me empenhar Pra que a senhora fique muito satisfeita Com o meu trabalho Pode ter certeza Vou me empenhar muito E quero ajudar Quero ver a senhora ficar feliz Porque eu vou Colocar mesmo assim O coração nisso que eu estou fazendo Eu sei cozinhar Eu sei limpar a casa Eu sei isso Mas o meu diferencial É que eu faço tudo isso Com muito amor Isso faz a diferença Dona Azuleide Pronto É lógico que a Dona Azuleide Vai falar Nossa, mas Ela é diferente dos outros Claro, você está colocando Alguma coisa a mais Você está colocando alma Naquilo que você faz Ó, deixa eu contar pra vocês A Thais É nossa telespectadora Estava com depressão E num determinado momento Fez a novena Pediu bênçãos Pediu graças Olha o que aconteceu Vai Oi Dalcides Me chamo Thais E vim contar uma graça recebida Eu estava com depressão Pensando em tirar minha vida Quando em uma noite mudando de canal Tive a sorte de encontrar o programa Conta Comigo E eu literalmente contei com vocês Todos os dias da semana E fui melhorando gradativamente E hoje estou curada Minha televisão só fica sintonizada Na rede vida Amo Conta Comigo Obrigada por serem luz Aos corações ofuscados Gratidão Deus me curou E me deu de presente vocês Para fortalecer a minha fé Que Deus abençoe você Dalcides Mãe Eis-me aqui Sou teu filho Ei, coisa boa Ó, obrigado por esse carinho Obrigado por esse amor Obrigado por compartilhar essas histórias Você fala, Dalcides Eu também tenho a minha Escreva pra mim Redivida.com.br Barra Conta Comigo Esse é o endereço do nosso site Você entra lá Pede aí pro seu neto Fala assim Ô meu neto Vem aqui Me ajuda aqui Pronto Você conta um pouquinho da sua história Faz essa história chegar até mim Tá bom? Esse é o endereço Deixa eu te dizer uma coisa Ó Quem tá pedindo oração É a Rosana Rosa Dalcides Eu agradeço É que Pôde assistir o seu programa Por favor Faz uma oração pela minha saúde Com muito carinho Ô Rosana Vamos fazer assim A gente vai começar A nossa novena Maria passa na frente Daqui a pouquinho E eu já vou colocar você Em oração O Eduardo Eu queria sua orientação Pra seguinte situação Seguindo os passos De sua esposa Por pressão Dos meus pais Ingressei na faculdade De jornalismo Mas não estou dando conta E também não é o curso Barato pra minha atual condição Eu sinto que eu estou Perdendo dinheiro E tempo Pois eu sou muito tímido E acabo ficando sempre sozinho Já nem gosto mais dessa área E o pior É que não tenho Nenhuma outra opção De profissão a seguir Tenho medo De decepcionar meus pais Aguentei até agora Mas cheguei no meu limite Não sei como contar isso a eles O que é que eu faço? Espera um pouquinho O fato de você ser mais tímido Não impede você De ser um jornalista Porque tem jornalista Que vai na frente da câmera E vai fazer o programa aqui Tem jornalista Que vai ficar nos bastidores E ali então quietinho Trabalhando e produzindo pautas Então não é a sua timidez Que é pra você continuar Nessa universidade Ou não continuar Será que Você não precisaria ver Se por acaso Assim Tem alguma coisa aí Dentro de você Que está mal resolvida Pode ser que Você olhando Você fale É mesmo Eu tenho que cuidar Porque se não Você troca de curso Chega lá no outro curso Você fala Nossa Mas aqui também Não está sendo o meu lugar Porque às vezes tem Alguma questão Que precisa ser resolvida Que está aqui dentro Aqui está mal resolvido Deixa eu ser Bem claro com você Se você sente Por exemplo Ah, estou no curso errado Mas não porque eu sou tímido Eu estou no curso errado Porque eu não estou gostando disso Eu quero fazer outra coisa da vida Ali então Você tem todo o direito De dizer assim Eu não quero mais isso pra mim Eu quero outra coisa Pra minha vida Eu conheço gente Que mudou Depois de Dois, três anos Estava quase se formando Não Não é isso que eu quero Eu preciso buscar realmente Aquilo que Meu coração se entusiasme O que que faz Com que o seu olho Tenha brilho É isso que você tem que descobrir Agora Ah Eu estou com receio De decepcionar meus pais Pai e mãe Pode ficar decepcionado Um, dois, três dias Ou então assim Meio chateadinho Nossa Nossa, a gente se empenhou tanto Mas com o passar do tempo Eles vão entender Que Nenhum ser humano Nenhum de nós Veio a esse mundo Pra carregar um peso Que a gente diz assim Não, mas Não é esse o caminho Tenha coragem Se você sabe Que não é esse o caminho Tenha coragem De dizer Ó Eu cheguei até aqui Mas daqui pra frente Não mais Só que Vai vendo Antes disso O que que realmente Toca o seu coração Que mexe com você Porque Se for só A questão da timidez Não é suficiente Pra você não continuar Fazendo esse curso Mas se é alguma outra coisa Que chama mais a sua atenção Que te faz sentir mais vivo Eu digo pra você Eu já trabalhei em várias coisas Até que eu encontrei O meu lugar E hoje eu digo assim Tudo valeu a pena Agora Foi uma caminhada longa Eu tenho 51 anos Eu tô aqui na rede de vida Há seis E é o período Assim que eu me sinto Mais feliz Trabalhando Que é mais aquilo Que realmente É a minha alma Mas E os outros Quarenta e Seis anos de vida Eu fiz uma série De outras coisas Que também me deram Brilho Entusiasmo Meu olho brilhou Mas hoje Meu coração Fala diferente E em alguns momentos Eu tive que tomar Alguma decisão Então Nem sempre Você vai agradar Todo mundo Nem sempre Todo mundo Vai te falar Ai que maravilha Talvez O seu papai Expresse um certo olhar Assim De descontentamento Sua mamãe Diga Ah que decepção Olhe pra frente O que é que você Quer da vida É isso que é importante Pega lá Ô senhor Cuida de mim Vai Segura na mão de Deus E vai Pode ter certeza disso Sempre 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 A Vilma Tá na linha Deixa eu falar com ela A Vilma é do Rio de Janeiro Terra bonita Meu Deus do céu Vilma Bom dia Bom dia Ô terra bonita Mas você mora no Rio de Janeiro Que lugar é do Rio de Janeiro? Eu moro em São Cristóvão Ah meu Deus Olha aí Olha aí Olha aí a sua terra Ô meu Deus do céu Onde tira foto no Rio de Janeiro Fica bonito Você já percebeu isso? E um povo bom Meu Deus do céu Agora Rio de Janeiro Tá sofrido também aí né Como todas as outras partes do Brasil Não tá? Tá muito Tanta Tanta violência Tanta Ah meu Deus do céu Me diga uma coisa Você ligou E eu acho que É sobre o seu neto O que que é mesmo? É Que no dia 22 de setembro 22 de setembro Agora há pouco Ele gosta muito Ele gosta muito de futebol Tá Então ele foi com o time Pra jogar em Irajá Tá Então lá ele botou a mochila dele Com tudo Ele já tava acostumado aí Os documentos É Botou a mochilinha dele Com tudo dentro Tô lá A roupa Cinelo Os documentos E botou em cima lá De todas as outras mochilas Sim Então quando ele tava Pra vir embora Se ele foi apanhar Não foi encontrado Claro Tinha um pego Entendi Então ele chegou em casa Eu tava até numa festinha De um ano Quando a minha neta Começou a chorar Todo mundo Pronto Que graças a Deus Não aconteceu nada com ele Mas Ele ficou triste Muito triste Que tava uma semana Só de uso do celular Ele ainda ia pagar Até março Ele juntou Dinheirinho Pra poder comprar o celular Então quando foi no domingo Que idade ele tem? Qual a idade dele? Eu vim e tava dando O programa Que eu assisto todo dia Ah Então aí eu pedi Na oração Na hora que você fez a oração E tudo Eu pedi Quando foi na segunda-feira Um colega do meu filho Ligou Ah E disse Olha eu achei o técnico Do Do futebol dele E ele marcou pra gente ir lá Que ele vai levar Onde tá O pertence do seu sobrinho E graças a Deus Ele levou Graças a Deus Não fizeram nada Encontrou tudo intacto Graças a Nossa Senhora Tudo que tava dele Tava certinho Dentro da bolsa No mundo de hoje Eu queria agradecer Claro Né Eu agradecer E pedir Que eu gosto muito Dessa oração Amém Me diz uma coisa Ele Que idade ele tem? Ele tem 19 anos 19 anos Fico imaginando Sim A tristeza desse coração Ter percebido Os documentos O celular A mochila dele Agora Aconteceu algo Que é muito raro Acontecer né É só mesmo assim É Oração de vó mesmo né Porque Ele ter Reencontrado Tudo Realmente Foi um Grande sinal Um grande sinal Você reza agora Comigo em ação De graças? Rezo sim Porque São nesses pequenos sinais Que a gente vai vendo Mesmo A graça né Que Que Deus Deus é tão carinhoso Com a gente Que ele encontra Um fato Como esse Por exemplo Para dizer assim Oh minha filha Não precisa se preocupar Eu estou cuidando Vilma Eu estou cuidando Essa é a grande mensagem E que a sua oração Tem força A sua oração Tem poder Nós vamos rezar juntos Agora E eu quero nesse momento Que você consagre A sua família Assim como quem está agora Me acompanhando Consagre também O seu neto A sua neta Você que me acompanha agora E você diz assim Oh Dalsino Eu sou uma vovó Mas uma vovó Que às vezes Se preocupa tanto Com os netos Isso é sinal Do seu amor Isso é sinal De amor De responsabilidade Então vamos dizer juntos Eu dou graças Pela vida Dos meus netos Eu dou graças Pela bondade Que eu vejo Ser derramada Dos céus Sobre todos nós Nos momentos difíceis Não nos falta A graça Nos momentos difíceis Não nos falta A graça E eu Nesse momento Quero dizer pra você Que a vovó Como é o nome Do seu neto Da sua neta Vai dizendo Vai dizendo agora Eu estou esticando Os meus braços Assim ó Na direção Dos seus braços E vamos juntos Entregar A nossa senhora Esse neto Essa neta Você que é a vovó E que tem tanta preocupação Preocupação em relação A educação Desses netos Em relação A saúde Desses netos Você que tem Essa preocupação Em relação As companhias As amizades Ao trabalho Ao trabalho Ao estudo Você que é a vovó A vovó E que tem tanta preocupação Com esses netos Nessa sociedade De tanta violência Que a gente vive Diz comigo assim Diz comigo assim Eu ofereço Eu ofereço Os meus netos Os meus netos Ao coração De Nossa Senhora Ao coração De Nossa Senhora Nossa Senhora Cuida de cada um deles Nossa Senhora Cuida de cada um deles Ampara Ampara Protege Protege Que nenhum mal Que nenhum mal Venha sobre eles Venha sobre eles Que toda tentação Que toda tentação Se afaste Que só de bênçãos O Espírito De cada um deles Se encha E assim seja E eu dou graças E agora você que é vovó Vovô Coloca a mão no coração Agora assim E fala com carinho Com amor Durante essa música linda Qual é o nome Vai falando os nomes Dos seus netos E vai pedindo Nossa Senhora Cuida a mãezinha Nossa Senhora Protege Nossa Senhora Ampara Ô Nossa Senhora Cuida deles Minha mãe Eu me ofereço Inteiramente Tudo a voz E provar Da minha Devoção Eu hoje Vos dou Meu coração Consagro A voz Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo o que sou Desejo que A voz Pertensa Incomparável Mãe Guardai-me Defendei-me Como coisa Pertensa É propriedade De vossa Amém Como coisa É propriedade De vossa Amém Um sacro A voz Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo o que sou Tudo o que sou Desejo que A voz Pertensa Incomparável Mãe Guardai-me Defendei-me Como coisa É propriedade De vossa Amém Como coisa É propriedade De vossa Amém Coisa boa Ó Deixa eu te dizer Uma coisa Você que está em casa Agora Está me acompanhando Vai olhar aqui E vai aparecer Um número Que há muito Tempo a gente Não tinha Porque O sistema Não estava Funcionando direito Mas agora está Olha o número WhatsApp WhatsApp 11 950 60 9902 Anota Esse número Aqui Por quê? Manda um oi E aí vão aparecer Algumas opções E aí você pode Se tornar Benfeitor Você Pode pegar Algum da via Do boleto Você pode Conversar com Algum operador Aqui Tirar alguma dúvida Como vai ser A sua doação Eu tenho Assim agora Esse sistema Que é um sistema Muito simples Muito fácil Para você já Mandar um WhatsApp Para a gente E tem gente Exclusiva Para atender O WhatsApp Então Meu Brasil Gente de todas As partes Do Brasil Faz o seguinte Manda um WhatsApp Agora Manda um oi Nesse número Que está aparecendo 11 950 60 9902 Certo E ó Você já vai Anota no seu Contato Conta comigo Pronto Você já vai ter Este No seu celular Este contato E você já vai Poder entrar em contato Aqui com a nossa equipe Tem gente agora Preparada Para te Assim Escrever Te orientar E passar Todas as informações Você que está querendo ser Benfeitor da rede de vida Aqui está O nosso WhatsApp Basta você dizer assim Oi Pronto Natanzinho Bota aí na tela O que é importante Colocar Só um oi Bota um oi Assim pronto Aí você fala assim Opa Mas é só isso Só A partir desse oi Ó A partir desse momento Então Está funcionando O nosso WhatsApp 95060 9902 Daqui a pouquinho Eu vou subir lá E eu vou dar uma olhadinha Lá na nossa sala Se por acaso O pessoal anotou Esse número Se mandou um oi Se o pessoal Realmente está Fazendo isso Que eu estou pedindo Nesse momento E tomara que agora Já pensou Umas 10, 20, 30, 40, 50 pessoas Mandando um oi Para receber ali Todas as informações Então vai 95060 9902 Mais um minuto E nós vamos começar A nossa novena Eu só quero que você veja aqui Dá uma olhadinha Essa imagem linda De Nossa Senhora Aparecida Gente Nós estamos chegando No momento Em que essa imagem Ela será um presente Para um bem feitor Já imagina se for você Eu não sei se vai ser Um bem feitor Que já está com a gente Há muito tempo Ou se é alguém Que está chegando agora Mas eu queria muito Que fosse alguém Que estivesse precisando Muito de um sinal De carinho De Nossa Senhora Olha Esse oratório lindo Todo envelhecido Nossa Senhora Com essa coroa linda Com essa simplicidade De Nossa Senhora Aparecida Entra em contato com a gente Vai Ó Através do nosso WhatsApp Você diz assim Eu quero ser bem feitor Da rede de vida Você se torna um bem feitor Da rede de vida Pelo nosso WhatsApp Simples Fácil Você não precisa nem falar Com ninguém Basta mandar sua mensagem Agora Se você se tornar agora Bem feitor Da rede de vida O que vai acontecer Eu vou Ter aqui os nomes E ao ter os nomes Aqui eu vou ler os nomes Então Mais um minuto E eu vou ler Os nomes Daqueles que entraram em contato Ao longo dessa madrugada Uma hora Trinta e dois minutos Nós estamos ao vivo Para todo o Brasil Quero só lembrar que hoje É dia 10 Para nós é um dia muito importante A gente só está com 24% E falta um caminho longo ainda No nosso Olha lá Falta 76% É bastante Então eu vou pedir para você Você pode nos ajudar? Como é que você faz? Dá uma olhadinha agora aqui Se por acaso na sua casa Chegou este boleto aqui Se chegou este boleto aqui Você vai olhar a data Olha a data A data diz aqui 10 de 10 de 2018 É hoje Então Nós estamos apenas começando O dia 10 Se você me der Este presente De fazer a sua contribuição Está olhando aqui Você É a forma mais linda Que você tem De dizer assim Eu quero que este programa continue Eu quero que corações Sejam tocados Eu quero que A palavra de Deus Seja levada Eu quero como católico Que se tenha um programa Ao vivo Se você me ajuda A levar adiante Este projeto É assim É muito pesado Para eu levar Este projeto sozinho Eu não consigo Eu preciso um pouquinho De cada um de nós Eu também contribuo Como benfeitor Da rede de vida Agora Veja a data Essa data Essa data É importante Minha gente 10 de 10 de 2018 Chegou esse boleto Aqui na sua casa Olhe bem Para ele E é uma história Bonita Mas tão bonita Eu já contei aqui Mas é uma história Que merece É uma história Que merece É a dona Valkyrie Aparecida Que diz assim Olha a história dela Meus dias Meus dias eram Tristes Meus dias Eram solitários Eu estava no fundo Do poço Estava depressiva Eu tentei o suicídio Me sentia muito sozinha Só ficava trancada Dentro de casa Isso mudou Quando em uma madrugada Eu encontrei O conta comigo Encontrei o Dolcides Que trouxe um novo sentido Para a minha vida Suas palavras de fé E esperança Me resgataram Para uma vida nova Eu reencontrei A felicidade Reencontrei O sentido da vida Eu assisto Todos os dias O conta comigo Falo E divulgo Esse programa Para todas as pessoas Que eu encontro A minha mãe E as duas irmãs Também sempre assistem Esse programa abençoado Que transformou A minha vida E que precisa Continuar transformando Milhares de vidas O Dolcides é um anjo Que Deus me apresentou No momento Em que eu mais precisava Gente A Valkyria Que é um anjo Para nós E ó Está aqui a foto dela Olha que olhar Né? Assim Um olhar de Uma mulher de fé mesmo Né? De fé Sua bênção Viu Valkyria? Sua bênção Sua bênção Sua bênção Amém Muito obrigado A todos aqueles Que também agora Estão telefonando Estão dizendo assim Ah, eu quero ajudar Zero operadora 11 42 00 80 80 É uma luta muito grande Gente Levar um projeto Como esse Nós estamos quase Com 400 pessoas E nós temos Mais alguns minutos Nós estamos com Quanto? 400 pessoas Meus parabéns 400 pessoas Ficou vermelho Olha lá Obrigado Gente Eu falei Nessa madrugada Nós precisamos Chegar a 500 pessoas Eu estou vendo Que nós estamos Em 400 Faltam mais alguns minutos Nós vamos chegar lá Então se você pode Aí você diz assim Dalsides Nós os católicos Precisávamos ter um momento Como esse Nas madrugadas Ao vivo Eu estou aqui Braços estendidos Aqui Eu venho com muito amor No coração Com muito amor Eu não quero um centavo Seu Tudo que eu quero É vir aqui Nas madrugadas Para confortar Aquele coração sofrido Sabe? Para levar a palavra De Deus Para quem estava Meio desnorteado Sem saber para onde ia Eu estou aqui Para ser a sua companhia Eu quero que você Não se sinta sozinho Que você não se sinta sozinha Eu quero que as suas Madrugadas Elas sejam assim Aquele momento De oásis No deserto Sabe? De encontrar assim Ofa Tem um pouco de água? Tem Eu quero trazer todo dia Ó A combuquinha aqui de água Você aí Que é um peregrino Que está sempre caminhando 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 Eu sei que em alguns momentos Você precisa de alguém Que cuide de você Me deixa cuidar de você E cuidar de que forma? Rezando por você Pedindo bênçãos E graças dos céus Por você Então tudo o que eu quero É te ajudar A ser melhor Eu tenho uma preocupação Muito grande Sempre nas madrugadas De trazer Informação Formação Orientação Aconselhamento E é tão bonito Saber que eu não estou Nesse caminho sozinho Sabe? Eu vou começar agora A novena Só queria dar uma olhadinha São mais de 400 pessoas Mesmo, né? 412 pessoas Meus anjos 413 Muito obrigado, tá? Vocês estão sendo Muito lindos Comigo Me estendendo as mãos E dizendo assim Nalcides Você não vai ficar sozinho não Nós vamos te ajudar É isso que eu preciso Minha gente E eu preciso mesmo Pode rodar a vinheta Porque a partir desse momento Maria Passa na frente Vou acender a vela Nesse momento E ao acender a vela Eu quero que você Se lembre daquelas palavras De Jesus O que é que Jesus disse? Não se coloca uma vela Embaixo da mesa, não Vela foi feita Para iluminar Então eu vou deixar Essa vela acesa E nesse momento Vou fazer a entrega Dejanira Parrilha Dejanira Obrigado pelo seu carinho Com a gente, viu? Edilza da Conceição Silva Sibeli Vanessa Leme Soares Daniele Ramos Pavão Mário Lima Graça Carlos Henrique de Oliveira Rosália Maria dos Santos Rômulo Do Nascimento Souza Gerba Rosas Bastos Antônia Dos Santos Silva Maria Da Salete Firmino Vera Luz Amarante Tereza De Jesus Santos Marilena Rodrigues Caldeira Joana Dark Da Cruz São alguns dos nomes Que tem chegado Até nós E nesse momento Eu quero Eu quero trazer aqui Todos esses nomes Aos pés de Nossa Senhora Todos consagrados Ao coração da mãe Todos esses nomes Serão levados A Basílica de Aparecida No dia 25 Desse mês Vamos rezar agora Pelas crianças Lembrando o dia das crianças Que se aproxima Vamos pedir Por todas as nossas crianças Aí você diz Alcides É verdade Vamos rezar Quem é que é Uma criança aí Na sua casa Que está precisando De oração Ou até alguém Assim já Bem velhinho Que se diz Nossa É uma criança Hoje Reza por esse alguém Maria passa na frente Vai abrindo estradas Mãe Casas Corações A mãe indo à frente E os filhos Protegidos Seguem os seus passos Ela leva todos os filhos Sob a sua proteção Passa na frente Mãe Resolve aquilo Que somos Incapazes De resolver Cuida de tudo De tudo aquilo Que não está Ao nosso alcance Tu tens poder Pra isso Mãe Vai acalmando Serenando Amansando Os corações Vai acabando Com todo o ódio Com todo o rancor Com toda a mágoa Com toda a maldição Termina com as dificuldades Com as tristezas Com as tentações Vai tirando cada filho Do caminho da perdição Passa na frente Mãe Cuida de todos os detalhes Protege todos os seus filhos Tu és mãe Vai abrindo o coração Daqueles filhos Que estão mais distantes E eu te peço Mãe Passa na frente Vai conduzindo Vai levando Ajudando Curando Os filhos que precisam de Ti Ninguém Ninguém Mãe Ninguém vai ficar decepcionado Depois de ter chamado Invocado 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 A tua presença Só tu com o poder do teu filho Pode resolver as coisas Pode resolver as coisas difíceis As coisas impossíveis Por isso eu faço Por isso eu faço essa oração E o esposo E o esposo Rodolfo Reza Reza agora por você Márcia Soares Pede pela saúde Agora Da minha casa E da minha família Maria Maria passa a frente Maria passa a frente Dos meus afetos E relacionamentos Maria passa a frente Da minha fé E dos meus impossíveis Nossa Senhora Mãe de todas as graças Rogai por nós Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós Nossa Senhora Aparecida Rogai por todos nós Maria Nossa Mãezinha Nos ensina a união Sua presença une Faz-nos todos mais irmãos Nossa Senhora Nossa Senhora escuta O nosso silêncio Nossa oração E apresenta ao filho Que se dá no vinho Que se dá no pão Que vem cantando entre nós Maria de Deus Senhora da paz E vem orando por nós A Mãe de Jesus E vem cantando entre nós Maria de Deus Senhora da paz E vem orando por nós A Mãe de Jesus E vem orando por nós E vem orando por nós E vem cantando entre nós Maria de Deus Maria de Deus Senhora da paz E vem orando por nós E vem orando por nós A Mãe de Jesus E vem orando por nós Mensagem Sabe que muitos santos E beatos tiveram o que? Uma grande devoção Pelo Santo Rosário E eles deixaram frases Que vão te ajudar Já nesse finalzinho do programa São os últimos minutos Daqui a pouquinho vem a oração da noite Mas eu queria que você soubesse O que São Pio X Falou sobre o Rosário Abre aspas A frase não é minha, tá? Se quiseres que a paz Reine em vossas famílias E em vossa pátria Rezai todos os dias Em família O Santo Rosário Tá claro, gente No momento como esse Que nós estamos vivendo No nosso país De tanta agitação De tanta agressão Tanta coisa assim Que faz sofrer, né? Nas nossas famílias Muitas delas destruídas Passe a rezar o Rosário Mas não sei, Dalsíde Vai em qualquer livraria Compre assim Como se reza o Rosário Pronto Vai numa livraria católica Entra na internet Vê lá Como eu devo rezar o Rosário Pronto Vai ser simples Comece a rezar o Rosário São Francisco de Sales Um outro santo 1500, 1600 O Santo Rosário É a melhor devoção Do povo cristão É a melhor devoção São Francisco de Sales Santo Antônio Maria Claré Abre aspas Feliz as pessoas Que rezam Bem o Santo Rosário Porque Maria Santíssima Lhes obterá graças Na vida Graças na hora da morte E glória no céu São João Maria Vianney O nosso querido cura da Arce Com esta arma Afastei muitas almas Do diabo Rezando o texto São João Paulo II O Rosário acompanhou-me Nos momentos de alegria E nas provações A ele confiei tantas preocupações Nele encontrei sempre conforto São João Paulo II Santo Hermano Miguel Um cristão sem rosário É um soldado sem armas Com o terço na mão E com fé Aprendi Mãe querida Que aceitar a vontade de Deus É o maior bem da vida Que ajudar o irmão No instante Do seu sofrimento É amar nosso próximo E servir a Deus Pai Nesse momento Santa Maria Quero escolher agora Quero escolher agora alguém Não é isso, César? Vamos ver um nome aqui, então Alguém que está me acompanhando Rosângela Avelino dos Santos Rosângela, quero te agradecer, viu, meu anjo? Obrigado, tá? Por participar junto com a gente E, ó, esse livro de bodas é seu E aqui também tem as medalhas Que vão chegar pra você Pronto As medalhas O livro de bodas Eu queria que, nesse momento também Você que está em casa Anotasse esse WhatsApp Porque se o telefone A gente não pode ligar pra você Nesse momento, se você sente no coração Eu vou ajudar essa obra de Deus aí Eu vou ajudar Tem aqui, ó, seu WhatsApp Com esse número aqui Você manda um oi Pronto A gente já tem proximidade A gente já pode trocar as nossas informações Vamos à nossa oração da noite Só que antes Eu queria dizer pra esses meninos de ouro, sabe? Ministério Celsis Júlio César Muito obrigado Muito obrigado A gente que agradece Eu quero agradecer o Rogério Pereira No teclado A gente que agradece Eles são de Deus mesmo Danilo Trindade Meus parabéns pelo trabalho de vocês Eu sei que já estão aparecendo Os seus contatos No Instagram, por exemplo Olha aí O telefone também Então quero Ó, você que está em casa Manda uma mensagenzinha pra eles Eles não foram tão carinhosos Viajaram pra chegar até aqui E vieram assim também Como Bem feitores Manda uma mensagem de gratidão Manda uma mensagem de carinho Ó, entra lá no Instagram Diz o que você sentiu assim no coração Tá bom? Ministério Excelsis Oficial É isso? Isso É isso mesmo Tá bom? Nossa, mãe e pai de vocês Deve ter o maior orgulho, né? Nossa Tem algum mãe e pai assistindo agora ou não? Tem, tem Queria mandar um abraço pra minha mãe, Conceição Meu pai, Pompeu Que é pai e mãe de todo o ministério Eita, que coisa linda Então vamos fazer assim, ó Esse é o momento agora de oração E durante a oração Vem assim aquela paz gostosa, né? De sentir E eu quero que você saiba aqui Tem reprise desse programa Das três às cinco horas da manhã Às sete e meia da manhã Eu vou estar pela Rádio Capital Sete e meia da manhã Pela Rádio Capital Então você pode me acompanhar Baixando o aplicativo Rádio Capital Olha lá Capital 1040 Tá? 1040 Você pode pelo aplicativo Ouvir a minha mensagem Sete e meia da manhã Às onze e quinze da manhã Eu vou estar aqui pela Rede Vida Onze e quinze da manhã Às quatro e quinze da tarde Aqui pela Rede Vida E é claro que amanhã À meia-noite Você e sua companhia novamente aqui Tá bom? Vamos fazer nossa oração? Vai Em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Amém Salvai-nos Senhor Quando velamos Guardai-nos também Quando dormimos A nossa mente Vigie com o Cristo E o nosso corpo Repouse Em sua paz Deixai agora Vosso servo Virem em paz Senhor Conforme prometestes Pois os meus olhos Viram a vossa salvação Salvação que preparastes Ante a face das nações Uma luz que brilhará Para os gentios E para a glória de Israel O vosso povo Glória ao Pai Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Salvai-nos Senhor Quando velamos Guardai-nos também Quando dormimos A nossa mente Vigie com o Cristo E o nosso corpo Repouse Em sua paz Eu vou fazer agora Essa oração E você vai sentir Assim aquela calma Aquela serenidade E aí vem uma música gostosa Para te ajudar A reencontrar Sabe assim Forças O seu eixo A sua direção Você não vai entregar O jogo sabe Você não vai desistir Você não veio a esse mundo Para ser um fracassado Você veio a esse mundo Escolhido por Deus Você é precioso Preciosa Aos olhos dele E se o mundo inteiro Se esquecesse de você Ele jamais Te esqueceria Ficai conosco Senhor Nesta noite E vossa mão Nos levante amanhã cedo Para que celebremos Com alegria A ressurreição Do vosso Cristo E visitai Senhor Esta casa E afastai As ciladas Do inimigo Que nessa casa Habitem os vossos Santos anjos Para nos guardar Na paz E a vossa benção Fique sempre Conosco Por Cristo Nosso Senhor Amém Fica na paz Jesus está aqui Neste momento Sua presença É real É real em mim Viver Entregue Sua vida A seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar Você Deus te trouxe aqui Para aliviar Os teus sofrimentos E ainda se vier E ainda se vier Noites Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar